que é a apreciação da petição 49-12 da iniciativa de Henrique Manuel Pinto de Almeida Caiola e outros cidadãos, Metro para a Trofa. Com esta petição são arrastados o projeto de resolução 290-12 do PCP, que recomenda que o prolongamento da linha verde do Metro entre o Ismael e a Trofa integre a segunda fase da rede do Metro da área metropolitana do Porto. E tem a palavra o Sr. Deputado Honório Novo. Muito obrigado Sr. Presidente. Queria começar por saudar os mais de 8 mil trofenses que assinaram esta petição e dizer o seguinte. Esta petição mostra claramente três coisas. Os trofenses não desistem de ter o Metro na Trofa. Segunda, os trofenses mostram que não esquecem que há 12 anos lhe tiraram o comboio. E terceira, os trofenses mostram claramente que nós não esquecem que na altura, há 12 anos, disseram que o Metro chegava à Trofa na primeira fase da rede de construção. Esta petição tem outra virtualidade. Não vamos debater retórica. Não nos vamos limitar a pronunciar palavras bonitas para o auditório que nos ouve ouvir. Nós apresentamos uma iniciativa legislativa que pretende discutir e votar uma posição da Assembleia. E a verdade é que o PSD e o CDS vão ficar nas boxes, vão ficar nas covas. Não apresentaram nenhuma coisa em concreto. Querem ficar e continuar a ficar nas palavras. Srs. Deputados, a trofa está a ser enganada há uma dúzia de anos. Foi primeira pelo governo de Guterres, há 12 anos. Foi depois pelo governo Barroso, em 2004, 2005. Voltou a ser enganada pelo governo do Partido Socialista, em 2007. E, portanto, a verdade é esta. Nós queremos com esta iniciativa que seja reposta a legalidade. Isto é, que a ligação à trofa volte a integrar a segunda fase da rede do Metro. Votar a favor significa o seguinte. Respeitar a trofa, respeitar os trofenses. Votar contra tem um significado muito claro também. É voltar a enganar a trofa, voltar a enganar os trofenses. E tem ainda um outro significado. É clarificar que quem votar contra não quer nunca mais que o Metro chegue à trofa. Votamos agora o projeto de resolução nº 290-12 do PCP, que recomenda que o prolongamento da linha verde do Metro entre o Ismaí e a trofa integre a segunda fase da rede do Metro da área metropolitana do Porto. Quem vota a favor? Muito obrigado. Quem vota contra? Muito obrigado. Quem se abstém? O projeto de resolução foi aprovado. Teve os votos a favor do PS, do PCP, do BA e do PEV e teve as abstenções do PSD e do CDS. Muito mais fácil.